Não existe na história da humanidade nenhum povo que conseguiu se desenvolver, que conseguiu sair da pobreza, da miséria, sem que antes tivesse investido na educação. Naquela época, 2003, 2004, começou um trabalho muito forte dentro do Ministério da Educação de aumentar o número de matrículas na graduação no Brasil inteiro e visava contemplar regiões que não eram atendidas por cursos de graduação no sistema federal. Então, foi criado um programa dentro do MEC que era expandir o ensino superior federal até ficar do tamanho do Brasil. Esse era o lema. E precisava de estrutura de base para que fosse levada uma expansão das universidades. No caso de Pernambuco, nós temos duas universidades de peso, que é a Rural do Pernambuco e a Federal do Pernambuco, e essas duas universidades pleteavam expansões para o interior. No caso, a Rural do Pernambuco, primeiro, lá em 1972, já havia essa ansiedade de se criar uma expansão em Garanhuns. Isso é uma luta que vem dos anos 60. Logo que foi criada a Comissão de Desenvolvimento do Agreste Meridional, a Codeam, o presidente, na época da comissão, era o bispo de Ocesano de Garanhuns, Dom Milton Corrêa Pereira, e era amigo pessoal do então ministro da Educação, Jarbas Passarinho. Assim foi feita uma comissão, os prefeitos, um grupo de dez prefeitos. Passamos uma semana em Brasília. Eu não era prefeito, eu era vice-prefeito. Lá o ministro também achou que era importante, mas que havia a dificuldade grande, e ele achava que era muito difícil, porque dependia do conselho universitário. Então, o tempo passou e nós não conseguimos o nosso intento. De vez em quando, aparecia um deputado, um senador, que tocava no assunto, mas sempre o problema era a história do conselho universitário. No passado, o professor Colombo já trazia todos os alunos do curso de Medicina Veterinária e se instalava aqui na Fazenda de Criação do Estado. Fazia treinamento e era uma atividade de extensão por excelência. Com isso, motivou a criação da Clínica de Bovinos de Garinhões nessa fazenda. E aí, há 36 anos atrás, foi criada a Clínica de Bovinos. Isso, sem sombra de dúvida, consolidou o nosso trabalho de fazer com que a primeira expansão de universidades federais no Brasil fosse a unidade acadêmica de Garinhões. Isso foi aprovado dentro do Ministério. Nós tivemos a vinda do ministro Tasso Genro a Garinhões para fazer a posição da placa, mostrando-lhes um ponto de início do processo. E é interessante essa pedra fundamental, que os dizeres da placa, ela veio do MEC. Tinha que ser daquele jeito. E eu recebi isso umas 5 e meia da tarde do dia anterior. E fui para o centro da cidade, lá para o bairro de São José, esperando que o cara confeccionasse a placa, para eu levar para Garinhões, para as 5 horas da manhã, estar botando essa placa lá. E não podia ser no local definitivo de onde seriam construídas as instalações. Então, foi feito perto da Clínica, porque não era possível a gente andar naquele matagal todinho, com o ministro, não sei o que, não sei o que, e um monte de 50 pessoas. Por isso que foi feito ali. Mas todo mundo sabia que as instalações seriam mais acima. E é interessante que naquele momento, o ministro Tassio disse para mim, professor, não deixe a placa enferrujar. Palavras dele. E que aí eu disse, ministro, de forma alguma, não se preocupe. Quando foi no dia 5 de setembro de 2005, eram iniciadas as aulas na unidade. Então, toda a parte de organização acadêmica ficou com a Proveitoria de Ensino, na época eu proveitora. E foi, assim, uma loucura, porque nós tínhamos que aprontar todo um projeto, tínhamos que fazer os concursos para professor e técnico, e tínhamos que iniciar no segundo semestre de 2005. E isso era o segundo semestre de 2004. Então, não tinha, nós não tínhamos tanto tempo assim. E foi tudo muito rápido. E aí toda a equipe, a época, todos os proreitores, se desdobraram para poder atender cada um, na sua pasta, o todo do que seria a unidade acadêmica de Garaní. Fui coordenadora do primeiro processo de concurso, assim como toda a parte pedagógica dos cursos, dos quatro cursos, que iniciamos com quatro cursos, medicina veterinária, zootecnia, agronomia e normal superior, a época, depois passou para ser licenciatura em pedagogia, mas inicialmente era licenciatura em normal superior. E aí eu lembro de tudo, eu lembro de todo o processo, dos concursos, das incertezas, porque na realidade ali, como ninguém tinha experiência em implantar unidade acadêmica fora, daqui da Sede dos Irmãos, tudo era incerteza, tudo a gente sabia, a gente estava fazendo, mas a gente tinha muita certeza do que era que ia, o que a gente ia encontrar lá fora, lá na frente. A partir de que o projeto saiu do papel e começou as instalações aqui, eu sempre era convocado para estar à frente dessa construção. Então nós participamos desde a escolha do terreno e fomos o primeiro diretor administrativo dessa unidade. É uma história bonita e a gente se sente muito recompensado em ver uma coisa que começou com muita dificuldade, um projeto que começou com muita dificuldade, começamos num prédio alugado, a universidade alugou um prédio e começou lá no centro da cidade, esses quatro cursos iniciais, e começamos paralelo à construção, propriamente dita, das instalações. Eu fui com o doutor Nivaldo, no comércio de Garanhuns, comprar papel A4, comprar material de expediente, porque nós não tínhamos nem isso. Então foi tudo muito correndo na realidade. Mas foi tudo muito prazeroso, porque quando nós terminamos os concursos e começaram a chegar os primeiros professores, os primeiros técnicos, então ali era assim, era todo mundo unido para fazer a coisa acontecer. Tanto que nós iniciamos com a ajuda fundamental da prefeitura de Garanhuns. Então, na época, o prefeito Luiz Carlos foi extremamente parceiro da Universidade Federal Rural de Pernambuco, porque ele disponibilizou estagiários e foram esses estagiários que deram corpo, realmente, à parte administrativa da unidade. Nós não tínhamos grandes estruturas. Nós tínhamos um prédio alugado, quatro computadores, se eu não me engano, quatro, cinco computadores, para atender toda a Universidade. Nós não tínhamos técnicos administrativos, nós estávamos começando com alguns servidores da Prefeitura Municipal de Garanhuns, mas, porém, nós tínhamos a primeira turma, o primeiro concurso tinha sido realizado, em que nós tínhamos 40 vagas de professores. Naquela época, entraram, se eu não me foge à memória, 24 professores, de imediato, e nós começamos o sonho da interiorização do ensino federal no Brasil. A maioria dos que ingressaram era a sua primeira função pública, no nível federal. Muitos vinham da iniciativa privada, não sabiam muito bem como funcionava a lógica do setor público. Então, a gente se ajudava muito no sentido de, com o apoio da sede, porque a gente sempre teve um apoio muito forte da sede no sentido de pensar, dentro da experiência de lá, como é que a gente podia adaptar as peculiaridades locais. Então, a gente teve o apoio da sede e uma colaboração e entusiasmo de todos nós que estávamos começando com essa ideia de construir um projeto de inclusão social do interior para a universidade, uma universidade que se colocava de um modo diferente. A gente vinha do histórico de uma universidade para elites e surge uma unidade que se volta para o campo, que se volta para esses contingentes rurais, pessoas que nunca se imaginaram dentro de uma universidade, agora vão fazer parte. Isso também era algo que nos reavivava e nos animava naqueles momentos de construção. Enquanto nós construímos a UAG, enquanto burocracia, enquanto formalização de processos, enquanto andamento das primeiras ações pedagógicas, nós convivíamos com as batidas de martelo, de tratores e com todo o movimento de construção material, efetivamente falando. Então, é até muito emocionante pensar em tudo isso, porque nós participamos de tudo, de lavagem de sala, de organização de carteiras, de recepção aos alunos, de toda a organização burocrática daqui, nós tivemos participação. E o crescimento foi visível, tanto em estruturas materiais, nós andávamos literalmente na lama nos primeiros invernos. Hoje você já vê essa pavimentação, essa imagem tão bonita para quem chega aqui. E os resultados, do ponto de vista pedagógico-científico, foram ainda mais expressivos. A pedagogia, por exemplo, o primeiro curso aqui, que teve alunos concluintes, ficou em terceiro lugar no Brasil, na universidade, e ainda em experiência. Então, aí eu ingressei dia 5 de setembro de 2005, na primeira turma de zootecnia aqui da Rural. basicamente tirando o professor e o quadro branco não tinha nada. Então, éramos uns 30 alunos com professores, quadro e muita boa vontade. Mas eu acho que os profissionais que estavam aqui bastante qualificados e a vontade que a gente tinha de aprender também, ajudaram a fortalecer a chegada da UAG aqui, como é que eu posso dizer, a fincar os alicerces que estruturam o que a gente tem hoje. Aquele início foi importante, as dificuldades que nós passamos foram importantes para a gente saber o que a gente queria daquilo para frente, dali para frente, e construir o que a UAG é hoje. Eu quero dizer, e eu sempre tenho dito a muitos jovens, a muita gente aí que critica o governo, esse governo atual, que eles podem ter as falhas que tiverem, mas eu só me informei graças ao governo atual, ao governo Lula, porque a ideia de implantar as universidades federais para o interior, isso era uma coisa que já devia ter sido feita há muito tempo, foi feita agora, mas os resultados estão aí. Anualmente, milhares e milhares de jovens se formam nas universidades federais que estão no interior. Essa possibilidade foi dada para mim, mesmo com essa idade, eu já, em 2008, eu estava com 68 anos, agora estou com 75, então, consegui me formar, realizar meus sonhos. Eu trabalhava já com pecuária, só que como peão, como tratador, então, eu não conhecia todas as influências da produção animal, então, isso me chamava a atenção, me deixava curioso. Então, aí, eu fiz o vestibular, passei, ingressei e sempre tentei honrar com os meus compromissos dentro da instituição. Sejam bem-vindos. Meu nome é Felipe, tenho 35 anos, estudei na rural, cursei pedagogia, tenho pós-graduação, tenho pós-graduação, moro em Garanhuns, minha família é de São João, moro na área rural, e eu trabalho atualmente como instrutor de Libras, no centro de reabilitação, na sala especial para surdos. A OAG, aqui para a região, é muito importante. Ela tem favorecido a inclusão dos surdos, tem atuado na divulgação, também motivado para que outros entrem também. A prova disso é que eu estudei lá, fui o primeiro, mas outros colegas aí também estão ansiosos. Alguns ainda com medo, a gente sabe que isso não é culpa de professor, nem nada mais, que com a convivência e a relação, isso é possível e a rural foi muito importante. Como a OAG era bem pequena, a gente tinha uma relação muito chegada aos professores, isso era muito bom, rendia resultados excelentes. Claro que a gente sentia dificuldade de não ter todo o material que a gente necessitava disponível, algumas coisas eram bem simples, às vezes a gente tinha que se virar, ser bem criativo e criar algumas coisas, mas o ambiente de aprendizagem era algo excelente. O nosso objetivo naquela época era conseguir trazer mão de obra especializada para a região do Agreste e que essa mão de obra especializada que eu estou falando de professores e técnicos pudesse transmitir esses conhecimentos através de um projeto bem estruturado àqueles que nos procuravam e àqueles que estavam adentrando dentro da universidade. E eu te garanto que um dos grandes êxitos da unidade acadêmica de Gareões foi ter conseguido trazer para Gareões uma massa crítica, uma massa pensante das melhores do país. Então, essa era uma das nossas metas e uma meta alcançada. As demais metas eram que nós conseguíssemos formar profissionais que entendessem o sentido da profissão, que entendessem a região, o contexto social onde ele estava envolvido, que pudesse transmitir esse conhecimento em prol do crescimento de si próprio, de família e da região. E eu acredito que nós estamos conseguindo pelo número de ex-estudantes, no número de egressos da nossa unidade, que estão adentrando nos programas de pós-graduação, seja da unidade, seja da universidade, de outros estados e até de outros países, ou mesmo no mercado de trabalho, onde nós vemos os nossos egressos assumindo posições, assumindo cargos de importância relevante para a nossa região. Tem um amigo que veio de Rondônia para estudar aqui. Então, assim, o cara sair de Rondônia, não sei quantos mil quilômetros para vir para aqui, é porque ele confia no que aqui acontece. E não só ele. Na minha turma de graduação, mais da metade dos alunos eram de fora. Nas turmas de graduação aqui da pedagogia que eu dou aula, 75% dos alunos são de outras cidades. Então, assim, a gente se firma como realmente um celeiro de formação de profissionais de qualidade aqui. E paralelo a isso, a gente viu um crescimento econômico muito grande com a instalação da universidade. Logo que a Rural chegou aqui, cresceu o valor dos imóveis, cresceu o valor das propriedades. Muitos professores começaram a comprar granjas, comprar propriedades, comprar apartamentos. E isso houve um boom da economia na cidade. Foi um crescimento muito grande e paralelo a isso veio outras instituições se instalarem e a cidade hoje é completamente diferente. Eu acho que a Universidade Rural fez a diferença no ensino universitário em Gareuns e fez a diferença econômica. É uma realidade e que transformou de forma plena, de forma muito forte, muito profunda a cidade de Gareuns e toda a região que, no entorno de Gareuns, que gravita em torno de Gareuns. Mas, acima de tudo, o ganho educacional, o ganho social daquela região. E a gente observa essa UAG, um diferencial. Sabe o que é? É o calor humano de nós professores com esses alunos. Se você observar aqui, é o aluno perto do professor, do terceirizado e dos técnicos administrativos. Isso é muito importante. Muito mesmo. Estou muito feliz. Você tem que ter ideia o que é ser 10 anos. A gente fica um pouco mais velha que eu acho que não estou um pouco mais velha, sabe? Porque eu estou muito feliz por dentro. Isso é que é bonito. Eu desejo toda a sorte do mundo, toda a felicidade e que eles possam, de fato, fazer com que essa unidade cresça cada dia mais para o bem da nossa comunidade, da nossa sociedade e que Gareuns possa crescer junto com a universidade. A universidade tem que ser a última palavra e ela tem dado esse recado. Então eu desejo a todas as pessoas, a todos os funcionários, aos seus professores, aos alunos, muita felicidade e que o futuro pertence a todos nós. E vamos continuar pensando grande e pensando porque esse é o futuro da universidade. O sonho que deu certo, o sonho que realizou-se e que todos nós agradecemos aquelas pessoas que, desde a primeira hora, se incorporaram para que esse sonho se tornasse realidade. E com quem eu converso, todos eles são unânimes em elogiar esse benefício que veio para Gareuns e muitos deles dizem daqui a 500 anos quando nós tivermos outro Gareuns na presidência da República deverá chegar mais faculdades, mais universidades. Gratidão ao momento histórico que possibilitou tudo isso. Isso eu me refiro a uma política de governo também. não tem como pensar o futuro sem alicerçar nessa base do passado que significa esforço extremo. Esforço extremo pela construção disso aqui. Se a geração presente e futura encarnar o espírito de luta e compromisso dos primeiros, eu diria que daqui a 10 anos nós poderemos estar listando muito mais coisas do que o que a gente sonha. Não vamos esquecer desse grande projeto de educação que é a expansão e a criação de novas universidades no Brasil. O Brasil é nosso. Não podemos jamais esquecê-lo. Acho que a mensagem extremamente positiva é trabalhar. Trabalhar, formar, orientar e colocar essa nossa unidade a nível de destaque nacional como todas as outras unidades necessitam e fazer valer a força do ensino superior brasileiro. Mas, quem sabe, por ser a primeira unidade acadêmica no programa de expansão, nós não consigamos, sei lá, também trabalhar essa questão da Universidade do Agreste Meridional. Esse é o nosso contato, esse é o nosso objetivo. Mas, eu vejo daqui a mais 10 anos a consolidação total da unidade acadêmica com muito mais cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, com muito mais alunos, muito mais cursos de graduação, enfim. Mas, na realidade, eu acho que a unidade completa 10 anos, mas quem está realmente de parabéns é toda a comunidade e o agente. Eu quero agradecer muito a todos aqueles que estiveram junto da unidade acadêmica de Gareões. Aqueles que hoje estão, aqueles que estiveram em outras épocas e aqueles pioneiros, aqueles que começaram a nossa unidade acadêmica de Gareões. a todos que foram diretores, coordenadores, que deram seu suor, que deram seu sangue para que isso acontecesse. E hoje, 10 anos, estamos entregando à sociedade do Agreste, à sociedade de Pernambuco, uma unidade estruturada, um corpo docente de mão cheia, um corpo docente de dar inveja a muitas outras universidades. Um corpo técnico que trabalha, que tem afinco, que trabalhamos em prol daquele que nos sustenta, que é o nosso aluno. Então, quero agradecer a todos aqueles que escolheram a Universidade Federal Rural, a Unidade Acadêmica de Gareões, para ser sua casa de aprendizagem e aqueles que escolheram a unidade para trabalharmos juntos, para vestirmos a camisa da Unidade Acadêmica de Gareões. Parabéns, Unidade Acadêmica, pelos seus 10 anos. Eu saindo daqui hoje, eu tenho uma grande lembrança, porque eu mesmo, um atudo como eu, lá do sítio, quando eu chego aqui, olho na placa ali dos alunos que se formaram, está meu nome junto com eles. Outra coisa, um atudo que vem lá do sítio, vem uma aluna lá do Recife, vocês vão ser meu padrinho de formatura, isso é mais um presente. Você ganha um presente, você raiga, só o que é com ele, mas o que está aqui dentro, ele não acaba. E eu dou todas as homenagens que eu tenho aqui, dos alunos, e respeito e consideração pela administração, direção, e por todos, vem esse conhecimento, esse trabalho junto. Eu saindo daqui, a minha lembrança fica. Hoje eu já tenho filha estudando aqui, é mais um orgulho que eu tenho na minha vida. e eu só tenho que agradecer por tudo. Estamos tirando um braço, na verdade, da inteligência que está concentrada nas capitais do país para levar para o interior. Porque imaginem vocês o que significa para essa região quando essa universidade estiver pronta aqui, com 2.500 alunos, com cientistas, com professores, com funcionários, com pesquisadores. Imagina o que vai gerar de desenvolvimento nessa região. Imagina o que vai ajudar o desenvolvimento. Aí vai começar a ter empresa que vai querer vir para essa região. Por que nós vamos para a região do Agreste? Nós vamos porque lá tem conhecimento. e aí e mais para o início nossos e mais os e I Legenda Adriana Zanotto